Toma 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 Tom Hoje eu tô no doze, elas tão loucas pra me dar Vem, vem, bucetuda na piroca, vem bucetada Vem, vem, bucetuda na piroca, vem bucetada Vem, vem, bucetuda na piroca, vem bucetada É o metralha dos baile, só modelão É o bicho papão dos baile É o Didi Cuiu W, chama, filho Toma, toma, pica, toma, pica Toma, toma, pica, toma, pica 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 Hoje eu tô no doze, elas tão louca pra me dar Hoje eu tô no doze, elas tão louca pra me dar Vem, vem, você toda na peroca, vem, você tá Vem, vem, você toda na peroca, vem, você tá Vem, vem, você toda na peroca, vem, você tá Vem, vem, você toda na piroca e você tá Vem, vem, você toda na piroca e você tá